Um das grandes vantagens anunciado pelo governo é o fim desse processo incremental que você falou no começo, o embarque, a licença, para o que é chamado de paralelismo de ações. Você já começou a falar isso numa resposta anterior. Como é que isso na prática vai funcionar? O que é esse paralelismo que o governo pensou com o novo processo de importação? Carlinho, sabe que tem coisa que é fácil de se implementar, é fácil de realizar, mas é difícil da gente conseguir pensar. Nós acostumamos numa burocracia tão grande, na necessidade de um passo dependente do passo, vamos chamar de checkpoints, serem realizados para você passar para o próximo passo, que quando a gente quebra esses paradigmas, fica difícil da gente pensar. E a multa pelo embarque da ilícima, ele fica a multa. Mas você vê como é lógico. É como é que eu dou entrada na receita, mas não tem deferimento ainda, se não sair o deferimento. Então, o paralelismo, o que ele disse? Certas coisas, você não precisa esperar uma coisa acontecer para realizar. Realiza ao mesmo tempo. Mas é tão óbvio isso. É tão óbvio, agora é fácil a gente dizer, mas é tão óbvio. Mas eu falo para você que o que eu vi, não só na administração pública, mas principalmente no privado, o medo da mudança, hoje, a gente viu isso em reunião da Receita Federal e eu achava isso ótimo. A Receita pedindo mudança, dando sugestão de mudança e o privado olhando assim, como assim? Vai mudar? Não, não vai dar certo. O que a gente viu quando tinha... É o animal confinado por tanto tempo, quando abre a porteira, não, pera, não vai acontecer assim. A gente lembra quando teve o desejo do projeto Arpia lá atrás, que na minha opinião é muito parecido com o que se quer com o novo processo de importação, cadastro de produtos, essas coisas, que a gente ouvia que a administração pública, muita gente achava que não ia funcionar e o privado queria que funcionasse, hoje em dia alguma coisa mudou. A Receita está demandando porque a mão de obra está caindo, a quantidade de mão de obra, então eles precisam trabalhar de forma mais inteligente, mas as empresas ainda fizeram... Agora a empresa falando, eu acho que isso não vai funcionar. Novamente, é aí que eu vou falar novamente do meu amigo, grande orgulho de falar que sou amigo do John. O John conseguia nas reuniões, chega e fala assim, gente, por que não mudar? E se isso for assim, por que você está falando que não vai funcionar? Vamos testar, vem cá, vamos fazer o fluxo. Onde que está o problema? Vamos fazer o fluxo aqui. Me fala onde está o problema. Aí as pessoas, sim, não estava no fluxo, estava no desejo. Às vezes a gente se amarra, nós nos amarramos no problema e nos amarramos em procedimentos desnecessários. E parabéns agora com os desenhos dos fluxos, a administração pública fazendo esses fluxos as easy to be, o como é e como será, conseguindo, assim, passos podem ser tirados e vamos tirar a problemática. Vamos simplificar. O menos é mais. Eu acho que seria esse o grande refrão para o novo processo de importação. O menos é mais. Você viu nesse vídeo como o do INPE está mudando o cenário das importações brasileiras, tornando as operações mais competitivas, rápidas e com custos reduzidos. E se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, aqui embaixo tem um link para você acessar uma oportunidade. O novo processo de importação vai exigir empresários e profissionais qualificados, preparados e em um próximo nível. E você pode alcançar esse objetivo se vier comigo. Clique aqui embaixo e conheça essa oportunidade que não vai ficar no ar por muito tempo. Era isso. Valeu! E aí